Música Na última sessão dos vereadores aqui na Câmara de Bauru, o vereador Manuel Lozila usou a tribuna para questionar o cronograma de troca de lâmpadas convencionais pelas lâmpadas de LED no município de Bauru por parte da CPFL. Houve um acordo entre Ministério Público Federal, CPFL e Prefeitura Municipal abrangendo outras prefeituras da região onde na CPFL se obrigaria a substituir cerca de 18 mil lâmpadas por LED no município de Bauru para que essa economia beneficiasse não só Bauru, mas também uma série de outras cidades. E a gente viu que no início houve uma celeridade na substituição dessas lâmpadas, mas a gente não tem percebido a mesma celeridade ao longo do tempo e a nossa expectativa era de que fechasse este ano com todas essas substituições. Nós queremos entender exatamente em que momento está essa substituição, se a população está sendo beneficiada, quais os bairros já foram atendidos, quais serão, para que a população tenha realmente a informação tal qual foi acordada com o Ministério Público Federal e CPFL. Música Música